Fala pessoal, siga aqui, trazendo pra vocês um vídeo com um motivo definitivo pra vocês jogarem em Monster Hunter Rise. Se vocês ainda tem alguma dúvida sobre esse jogo, com certeza esse motivo vai mudar o pelo de vocês. Em Monster Hunter Rise você pode montar em cachorros. Sim, é isso, esse é o motivo. Não precisa de mais nada depois disso. Todo jogo que você pode montar em um cachorro durante a batalha é um jogo bom, é um jogo épico. Literalmente a única coisa que você precisa pra se divertir com um jogo de videogame é um cachorro. Em Monster Hunter Rise você pode brincar com seu cachorro, você pode fazer carinho no seu cachorro, o seu cachorro te ajuda em combate, ele tem armas melhores do que as suas, você pode pular do seu cachorro e dar ataques mortais aéreos, você pode criar a aparência do seu cachorro, você pode colocar roupas no seu cachorro, que muitas vezes são muito mais bonitas do que as suas próprias roupas, e você ainda pode mandar o seu cachorro em missões ninjas secretas. E o mais importante, você pode fazer drifts com o seu cachorro. E ainda tem mais, além de um cachorro, você pode ter dois cachorros ao mesmo tempo, é isso mesmo que você ouviu, são dois cachorros ao invés de um. E se isso não é um motivo suficiente pra te convencer, eu não faço ideia do que seja. Se você não tem um cachorro, você vai gostar do jogo, pois não precisa se preocupar em dar comida, pegar cocô ou dar banho nele. E se você tem um cachorro, você vai amar esse jogo, pois talvez você consiga ensinar o seu cachorro preguiçoso como ele deveria ser de fato. Sabemos que Monster Hunter é geralmente sobre caçadas a grandes monstros, com criação de armas e equipamentos épicos, porém nada disso importa quando você tem cachorros. No mais é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! E aí E aí E aí E aí Amém.